Música Muito bem vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o Engenharia Silvio Felipe e estou aqui com mais um vídeo testando ferramentas A ideia desse quadro que eu estou trazendo para vocês aqui no canal é a gente testar algumas ferramentas diferentes, ferramentas novas que estão aí no mercado a gente está bastante habituado com a serra mármore, a serra circular, a lixadeira enfim, muitas ferramentas que a gente já usa há muito tempo e com novas tecnologias, novos modelos de motores a gente tem muito lançamento aí bacana, chegando no mercado e essa daqui da marca Hilda foi o site Banggood se vocês quiserem comprar essa ferramenta o link vai estar aqui embaixo para vocês encontrarem ela eles mandaram para a gente testar essa serra que ela é multiuso a gente pode cortar tanto ferro, que tem um disco aqui que já está nela como a gente pode cortar cerâmica com disco diamantado, certo? aqui a gente pode cortar madeira, que tem essa serra com vídeo aqui uma outra serra para madeira também, só que ela é mais fechada para madeiras aí um pouco mais dura e um disco aqui bem serrilhado, pequenininho aqui vocês podem, não sei se vai dar para ver certinho é um disco para cortar PVC ele também serve para cortar madeira, só que madeira mais mole aquelas madeiras que não são tão duras só que o mais indicado é para cortar alumínio e cortar PVC também em plásticos porque daí ele vai cortar muito legal então essa serra ela é multiuso então a gente vai testar ela aqui para ver qual é a capacidade dela, beleza? estou com uma barra de ferro, uma peça cerâmica e aqui a nossa base de madeira, tranquilo? lembrando pessoal, essa ferramenta aqui ela é bem prática de segurar então a ideia é que ela seja multiuso ela não é top para nenhuma do tipo de corte não substitui uma serra circular, uma serra mármore mas para alguns trabalhos você ter uma ferramenta que façam vários tipos de corte pode te ajudar muito na obra ou em casa também você aí que gosta de colocar a mão em prática, beleza? então sem demorar mais, bora para o vídeo, bora testar essas ferramentas pessoal, o primeiro disco que a gente vai fazer o corte é o disco de para ferro aqui a gente olhar aqui, primeiro vamos conhecer a ferramenta aqui ela tem duas chaves a linha aqui para fazer a troca do disco aqui, certo? e também para a gente conseguir colocar a guia essa guia aqui é bastante legal porque a gente consegue fazer uma guia para fazer os cortes de madeira então ela é bem útil, bem prática também a pegada dela aqui é bem firme na mão se a gente olhar aqui ela tem uma pegada firme, emborrachada ela tem uma trava aqui, ele não vai a serra não pega você pode ver aqui tem uma trava que ela não deixa a serra baixar a não ser que você aperte aqui você apertou, mostrou o disco lembrando, essa abertura a gente consegue controlar aqui, se eu deixar bem embaixo deixar uma polegada, por exemplo que é a sua abertura máxima abertura máxima sempre vai ser uma polegada mas a gente pode limitar isso até que um oitavo beirando zero se a gente quiser fazer um friso, por exemplo, na madeira colocar aqui 5 milímetros tem tanto polegada como centímetros aqui no caso milímetros então vamos deixar 5 milímetros simplesmente vai fazer um friso pequeno na madeira se a gente quiser cortar seja bem amplo, a gente desce a trava e aqui, apertou o botão o gatilho, ele é um gatilho com trava apertou, se eu puxar, apertar, soltar ele vai segurar ele vai manter aqui o corte pronto e o interessante é que muita gente fala sobre gatilho morto por questão de segurança porém essa serra, ela só vai cortar se você abaixar aqui então ela pode estar circulando aqui rodando que não tem problema de você sem querer encostar em alguma coisa que não precisa cortar então a sua trava de segurança está aqui em cima apertou, ela vem beleza? agora, bora cortar aí que é o que todo mundo está esperando tranquilo? depois que a gente fizer o corte da barra de ferro eu mostro para vocês como que a gente substitui de maneira simples e rápida aqui o disco de corte beleza? então vamos lá vamos ligar ela na tomada estava desligada até agora porque a sua insegurança lembrando pessoal por mais que aqui seja um vídeo controlado em um ambiente controlado sempre é bom o EPI estar utilizado aqui uma luva não é uma luva anticorte mas é uma luva que tem uma aderência maior ela ajuda na fixação e o óculos de proteção que a vista é uma das coisas mais importantes beleza? vamos lá se eu apertar o gatilho aqui apertou ele e volta ou você aperta aqui então ela é bem fácil de você ligar e desligar ela a qualquer momento a qualquer sinal aí que você quer interromper o trabalho você interrompe ou puxando a proteção para cima ou parando de rodada pronto pessoal a gente fez o corte aqui de uma barra de ferro aqui ó vocês verem como um corte ó bem bacana agora a gente vai trocar o disco dela vocês vão ver como é fácil também vamos fazer um corte na cerâmica aqui nessa peça de só que ó ela tem duas chaves Allen beleza? a maior é para fazer aqui a troca do disco tem um botãozinho uma traba aqui a gente vai lembrando que é rosca contrária ela é inversa então sentido de apertar sentido horário ela solta no sentido anti-horário ela vai apertar beleza? a gente termina de tirar o disco aqui aí solta uma travinha que vai em cima aqui uma roelinha e puxa o disco aqui ó aqui ó o disquinho de para corte de ferro agora a gente vai pegar o de cerâmica aqui ó beleza? aqui ó lembrando sempre tomar cuidado com o sentido de corte ele indica para cá sentido de corte vai ser sempre invertido aqui ó beleza? então ó toma cuidado para não errar no sentido colocar o disco aqui e vamos travar a gente coloca a roelinha em cima para poder lembrando pessoal que essa roela ela tem que ir em cima são duas uma embaixo que engata no eixo e essa em cima que é para para poder centralizar o disco beleza? na hora que começou a dar aperto trava ela aqui ó travou ela e pode dar um aperto bom aí que é para o disco não correr beleza? aí você pode guardar aqui ó chave em alho de volta aqui no suportezinho dela depois eu mostro para vocês o porquê dessa chave em alho menorzinha aqui que a gente vai usar na madeira barra de ferro a gente guarda que já cortamos a gente vai cortar aqui ó fazer um teste na cerâmica beleza? lembrando a cerâmica eu vou deixar aqui ó não vou deixar uma polegada aqui porque é muita coisa vou deixar 10 15 milímetros aqui ó beleza? vou até testar aqui ó e ver se vai passar ó beleza? então ó você vê que é o suficiente para fazer o corte então bora ó beleza? corte de cerâmica aprovado também pessoal agora a gente vai testar o disco de madeira beleza aqui ó beleza? e ó não sei se vocês perceberam esse tubo aqui do lado para que que ele serve? a gente engatar ele aqui ó ele vai sugar toda a serra o pó que entrar aqui ele vai soltar eu não usei no ferro e na cerâmica porque ele solta um pouco é mais poeira que realmente se espalha então na madeira a gente vai utilizar vocês vão ver que a gente consegue concentrar colocar em uma sacola enfim fazer aí enfim direcionar para algum canto beleza? então vamos testar agora o disco de madeira pessoal aqui ó a gente colocou o disco para corte de madeira agora a gente vai colocar a guia tá vendo essa chave philips menorzinha ela serve para travar a guia dela deixa eu olhar aqui ó e vai ter um parafusinho aqui ó uma chavezinha alien aqui a gente só solta ela um pouco lembrando aqui já é rosca normal e a gente coloca a guia aí a gente ajusta conforme a gente quer vou deixar bem pequeno porque a minha intenção não é cortar toda a madeira é só fazer um friso nela para a gente testar a serra beleza? aí eu vou travar ó conforme beleza ó a gente tem uma guia então quando for cortar ó a gente pode vir com a guia e cortar na madeira beleza? então bora testar ela agora ah lembrando agora a gente vai usar ó esse tubo certo? para poder lançar um pouco mais longe vou deixar até aqui atrás da escada que é para lançar a poeira para lá beleza? agora bora cortar lembrando ó não coloquei todo o disco porque ó só quero fazer um friso na madeira para não porque eu não preciso cortar ela inteira tanto é que ela também a serra ela não tem o grande problema dela é isso que ela tem um certo limite aqui de altura não adianta que ela não vai até o final no máximo 25 milímetros se a gente pegar o máximo dela do lado para vocês verem aqui ó tá vendo? então ela não vai até o final é uma serra que ela é com determinado tipo de trabalho vamos lá testar ela para vocês verem que legal lembrando que esse aqui é uma madeira pesada né? uma madeira forte ó não sou o melhor o expert em ferramentas mas eu posso dizer para vocês que esse guia ajuda muito mas muito mesmo na hora de você conseguir fazer um corte mais reto e lembrando foi feito muito fácil beleza? então está aí ó a Hilda uma serra chinesa que foi mandada para a gente pelo pessoal da Banggood não vou testar o de plástico esse disquinho aqui que seria para alumínio e plástico porque ele vai ser bem parecido com madeira agora pessoal quero deixar para vocês uma opinião bem sincera a serra na madeira ela foi muito bem ela cortou muito bem já na cerâmica e no ferro eu percebi uma certa dificuldade talvez seja pela capacidade ou rotação do motor funciona funciona executa bem a tarefa então dependendo do tipo de atividade que você for fazer ela vai te entender muito bem lembrando é uma serra multiuso então tendo só ela você faz várias atividades mesmo que você tenha ali que gastar um pouquinho mais de tempo para cortar um ferro para cortar uma cerâmica você vai conseguir executar um trabalho muito bom ela tem uma excelente força excelente potência ela tem uma limitação de altura até porque os discos não são grandes são pequenos então você vai ter uma limitação de altura de corte mas ela funciona bastante pessoal muito bacana muito legal testar ela e com certeza muitos trabalhos que a gente fizer a gente vai utilizar ela sim principalmente trabalhos mais pequenos dentro de casa escritório obras pequenas beleza agradeço pela atenção de vocês um grande abraço se ficou alguma dúvida deixe aqui nos comentários alguma dica de ferramenta também para testar porque é um quadro novo que eu quero sempre trazer para vocês ferramentas para a gente ir testando beleza pessoal um forte abraço até o próximo vídeo e tchau e tchau e tchau e tchau Legenda por Sônia Ruberti